que sem ela não existia nada disto, nem ela, nem o Paulo Silva, e eu vou-me esquecer de uma série de outros nomes, por isso eu não me arrisco a dizer mais do mundo, mas Paulo Oliveira, mas este é um caso malzinho da minha parte, mas pronto, mas é um, mas não me baixo, que eu estou toda a semana. Mas estas partidas, assim também, são boas, são filhas. Que amor não me engana, com a sua brandura, que não me engana, sou da antiga chama, malviva, malvura. Amor não se entrega Na noite vacia E as vozes embarcam Com o silêncio africano Quanto mais te apartar Mais te ouve o seu grito Muitas horas águas Noite marinha E as vozes embarcam Vem devagarinho Para a minha terra Amor não se entrega Não se entrega E as vozes embarcam Então, a nossa noite Em novas patadas, junto de uma era, Nascem flores vermelhas para a minha primavera. Se tu souberas o banco tuviar, Dizer-me se esperas o nascer do dia. E as tuas embargam, Num silêncio aflito. Quanto mais se apartam, Mas se ouve o seu grito, O amor das águas, Noita marinha, Vem de Valgarim, Noita marinha, 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 Obrigada.